Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou o Rafael Correia e sou o administrador da página aqui Fofocaiada. Ah, já avisando antes de dar notícia, se inscreva aqui no nosso canal, vá no Instagram, siga nosso Instagram, siga nosso perfil no Twitter, que estamos sempre por lá, dando uma olhadinha em tudo que tá acontecendo e publicando também. Mas hoje a notícia é sobre ela, a ex-jogadora de vôlei, Márcia Fu, que também participou da última edição da Fazenda. Vamos lá, né, Márcia Fu teria se demitido do SBT, ela que era repórter do programa Tá Na Hora, que passa durante as tardes, durante a semana na emissora. Esse pedido de demissão teria acontecido depois de ter soltado umas fake news sobre a Márcia Fu, no mesmo programa que ela trabalha, no programa Tá Na Hora. O caso que teria acontecido é que Márcia Fu teria passado mal por conta de uma hérnia de disco. Só que a informação que foi passada é que a Márcia teria sido encontrada desacordada dentro de casa. E essa notícia vinculada pelo Tá Na Hora, pela então apresentadora Márcia Dantas, teria preocupado os amigos próximos da Márcia e também seus familiares, principalmente seu filho Gabriel, que é menor de idade, né? Essa notícia teria sido vinculada e transmitida ali ao vivo durante o programa, o que acabou preocupando seus familiares, né? E isso chegou, claro, na Márcia Fu, porque eles entraram em contato com a assessoria dela, entraram em contato três hérnias de disco. Na verdade, são três hérnias de disco que ela tem e que ela teria sido levada para o hospital, mas que ela não teria sido desacordada. Essa notícia, essa fake news, acabou deixando uma rusga ali entre a Márcia Fu e a emissora. Passado por isso, Márcia ficou ali remoendo essa notícia, esse acontecimento e ela acabou pedindo demissão da emissora na última sexta-feira. Vamos relembrar como é que foi essa reportagem, essa notícia, essa fake news dada pela Márcia Dantas. Agora, em relação à Márcia Fu, a nossa querida colega que está na hora, a nossa repórter que a gente ama tanto, sim, teve um problema de saúde, foi encontrada desacordada em casa. Essa notícia chegou para a gente agora há pouco. Nós estamos entrando em contato com o empresário dela, com a família. A gente conversou com a assessora há pouco e foi ele quem a encontrou desacordada. E eu vou conversar com ele já já também, mas antes de falar sobre isso, sobre o estado de saúde da Márcia Fu, ela fez uma reportagem para a gente cheia de vida. Eu queria muito que a gente mostrasse antes como a gente gosta de ver a Márcia Fu, sabe? Em tempos de Olimpíadas, ela é a nossa verdadeira medalhista olímpica campeã e ela foi acompanhar a rotina do cidadão trabalhador que precisa de muito empenho e motivação para voltar para casa. É a hora do rush, que não perdoa ninguém, né? Nem mesmo a nossa super atleta Márcia Fu, que já já eu vou contar os detalhes, então, do estado de saúde. Então, o que vocês acharam aí, hein? Alarmante demais, querendo dar uma grande repercussão para algo que, claro, era preocupante, mas não era tanto assim, né? Acabou, no caso, preocupando a família da Márcia. Então, Márcia teria pedido demissão ali da SBT na última sexta-feira, comunicou por eles por e-mail, mas teve outros motivos dados ali pela assessoria da Márcia. Márcia teria pedido demissão porque ela também quer dar foco no seu canal do YouTube, que ela começou recentemente, né? O canal da Márcia Fu. Márcia também andou passeando ali pelos corredores da Record, ela que participou, né, de uma live aí já comentando sobre a próxima edição da Fazenda. Isso também está, segundo os internautas da internet, estão falando que isso seria uma fumaça ali, só para ela dar um pulinho ali na Record e participar de um programa de comentário, né? Foi noticiado recentemente também que o Carioca, lembra o Sua Fazenda, do que passava um programinha dentro da Fazenda mesmo? Parece que teria sido cancelado. E aí surgiu mais borburinho ainda, que Márcia Fu entraria no lugar do Carioca. Mas isso não há nada confirmado, né? A notícia é essa, Márcia definitivamente saiu do SBT. Ela mandou uma nota para o Gabriel Perline, que é da revista Contigo, né, que deu essa notícia, e confirmou mesmo que ela pediu demissão do SBT, mas que ela é muito grata por toda a oportunidade que o SBT deu a ela, né? Ela que teve uma grande visibilidade ali, ainda está na hora, mas é carisma puro, né? Onde que ela estiver, ela vai marcar presença. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de nos seguir lá no Instagram, e fique aqui de olho em tudo, hein? Tchau, galera! Tchau, tchau!